Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão de Estrategista, neste momento, para falar da Vale, é uma das operações de minério de ferro que a gente acompanha justamente para a possível abertura de posição no portfólio, ainda vejo como distante, a gente vai comentar aqui o porquê, a operação mineradora com foco em minério de ferro com participação menor em metais básicos, que é um pouco mais comentada, especialmente no que tange possibilidade de reflexo negativo na operação por questões de ISG, conflito geopolítico, forma de trabalho, metodologia de trabalho dentro daquelas minas e por aí vai, no trimestre passado. Então, é relevante ver a análise do terceiro trimestre de 2022, onde eu coloco a tese do porquê que a gente ainda não está entrando no ativo e porquê que tem interesse. A operação basicamente roda muito bem, mas muito vinculada ao minério de ferro e a gente espera, eu tenho expectativa, não consigo pelo menos descartar o arrefecimento contínuo da economia global e a gente vê claramente aqui uma boa vontade do mercado com este ativo especificamente, de modo a gerar ali um bônus no preço, que para quem está entrando não é propriamente a coisa mais positiva. E também a análise do quarto trimestre de 2022, onde é comentado justamente a trajetória do preço, que mostra ali, especialmente em referência ao minério de ferro, essa boa vontade, esse descasamento em alguns momentos ali do preço do ativo que ela vende, com o custo fixo que acaba sendo travado no curto prazo, o ganho dela está justamente vinculado ao spread que ela consegue naquele minério que ela negocia. Aqui mais um acompanhamento, acho que é o primeiro trimestre de três que a gente vê de uma forma mais leve, dado que a última análise tem dois meses, então a gente estava bem próximo do ativo, aconselho a ver as três análises em sequência justamente para poder ter uma compreensão melhor da tese. Os destaques do trimestre na tela, para o pause, para quem quiser ler melhor, basicamente aí o que a gestão vê como mais relevante. Os volumes de cobre e níquel na sequência, justamente os metais básicos que ela está expandindo, que estão muito vinculados à expansão de veículo elétrico, uso maior de bateria e por aí vai, para dar um pouco mais de cor. A expansão é interessante, mas ainda com pouca relevância na operação, e a gente comenta no trimestre passado justamente a possibilidade disso daqui ter um reflexo, um delta negativo ali com modos operantes da operação. De qualquer forma, vale a pena dar uma olhada no vídeo do trimestre passado. Um pouco mais sobre o ramp up da planta salobo, está aí na tela. A gente vê que tem uma continuidade na melhoria da produção, só para a informação de vocês. E por último aqui nessa questão, a evolução da redução das barragens problemáticas na tela. Está longe de um nível ótimo, mas a evolução não deixa de ser continuamente algo positivo na operação, saindo de problemas que podem resultar em questões negativas, como o Brumadinho, como o Mariana, e por aí vai, não é algo que a gente não sabe da existência. O do Diligence mostra uma operação resiliente, com estrutura de capital tranquila, extremamente vinculada ao preço dos metais vendidos, especialmente o caso do minério de ferro, que é o mais representativo, pela dinâmica da mineração, onde no curto prazo eu tenho um custo fixo, no curto prazo eu tenho a extração com custo fixo, e o meu diferencial ali no ganho ou perdo na operação vem justamente do preço do ativo, do ativo vendido, no caso ali a comodity é minério. Mais sentido, cada vez mais o cenário, comparativamente menos positivo. A gente tinha um cenário de suporte fiscal de vários países, sem muita preocupação com a inflação, durante ali a pandemia, um pouco da continuidade disso no pós-pandemia, agora justamente tentando controlar a inflação, a gente vê contratado, pelo menos eu vejo contratado, a continuidade desse enriquecimento econômico global. A gente tem a receita líquida com uma queda de 29,4% quarter-on-quarter, verso o período anterior, o quarto trimestre, e 22% de queda year-on-year, verso o mesmo período do ano passado. O EBITDA ajustado das operações continuadas, então de fato pegando ali a operação da empresa, retirando aqui o Brumadinho e por aí vai, queda de 26,3% quarter-on-quarter, uma queda de 42,2% year-on-year, então a gente vê uma piora operacional considerável, a margem vai a 43,7% nesse período, versus 41,9% do período anterior, então delta melhor aqui na qualidade operacional, e 58,9% no mesmo período do ano passado, claramente muito pior, mas isso dentro do esperado, nada que não fosse sabido com a continuidade da deterioração da economia global e do setor ali para o minério especificamente, que acaba estando muito vinculado à economia global. Lucro líquido com uma queda de 50,7% quarter-on-quarter, uma queda de 58,5% year-on-year, novamente com forte piora na margem líquida, o que mostra justamente a continuidade da deterioração da lucratividade da operação. Mesmo sem problemas com alavancagem, a gente ainda assim tem uma contínua, dá para ver ali pela piora considerável na margem líquida, que a gente tem uma contínua piora, deterioração na lucratividade da operação. A alavancagem é essa que, como comentado, está muito tranquila, a gente tem 0,5 vezes dívida líquida sobre ebítida, a gente comentou isso aí inclusive no Reels e no Shorts no canal, para quem quiser ter uma noção melhor do que é esse dívida líquida sobre ebítida, 0,4 vezes era o do trimestre anterior, então a operação bem estruturada no quitânio de capital não é algo que preocupa propriamente. Para a gente ter uma melhor ideia, um pouquinho mais de informação sobre a operação financeira, o fluxo de caixa livre na tela, dado a alavancagem muito controlada, não vejo problema no gasto final com dividendos e buyback de ação, compra e recompra de ações, que acabam tornando o fluxo de caixa levemente negativo, não é provavelmente algo que me incomode, a operação não tem provavelmente dificuldade de gerar caixa e ela distribuir isso para os acionistas não é propriamente problemático nesse momento. A questão continua sendo justamente o preço versus o cenário, a gente vê o acompanhamento do preço do minério de ferro desde a última análise pelo preço do ativo, então o preço da Vale 3 acompanhando a evolução do preço do minério de ferro, que não se faz suficiente para tornar o ativo atraente, uma vez que a gente tinha, como comentado na análise passada, uma forte e boa vontade com o preço da Vale versus a evolução do minério de ferro por parte do mercado, como justamente demonstrado no quarto trimestre de 2022, somado ao fato de que eu ainda não sinto tranquilidade de descartar o maior arrefecimento econômico global, que deve afetar continuamente ainda mais o preço do minério de ferro de forma negativa, demanda pelo minério de ferro de forma negativa e por aí vai. Está finalizando? Veja a operação como bem positiva, descasamento histórico da evolução do preço do minério de ferro e o preço do ativo me parece boa vontade excessiva com o ativo pelo mercado e isso somado à continuidade do arrefecimento econômico me leva a considerar a operação em preços consideravelmente mais baixos, mais descontados, com desconto extra ainda pela quantidade de desastre e a expectativa de uso desse modus operandi menos responsável que eles têm, que a gente vê aí demonstrado por barragem e acidente, no setor de metais básicos que já vem de uma prática operacional por outras atividades, por outras operações, naturalmente, como a gente vê, por exemplo, pelo DRC, a República Democrática do Congo, a prática já não é das melhores. Então eles com esse modus operandi mais casado, com práticas irresponsáveis, eu acho que pode vir a criar risco moral na operação médio e longo prazo. Dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba vestir com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre lá tinha dúvida e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera com medo de detalhe. Um grande beijo a todo mundo e vambora que tem mais duas análises hoje ainda. Valeu, galera! Beijão!